Música É o reencontro do Cuca, agora do lado do Fluminense, contra o Flamengo e a bola rolando, começa o Fla-Flu decisivo emocionante no Maracanã. Bom, o passe na frente para o Zé Roberto, entrou na área o Zé Roberto, saiu o goleiro Rafael e abafou. Na bola o Conca, Luiz Alberto na área, de gão também, Conca bateu pelo meio, o Bruno atacou firme e não deu rebote. Denis Marques esperou, conduz a bola o Denis Marques, Adriano, vem o Imperador, pode ajeitar para a canhota, que é perigosa demais. A antecipação ali na defesa do Maldonado, tabelinho, Fluminense vem bem, olha o toque para o Badeirson, na área chute cruzado, perdeu o gol. O Alain perdeu o gol e o Digão na cobertura. Descanteio cobrado, Petkovic mandou para a área, a cabeça, a bola vai para fora, o goleiro Rafael foi pego no contrapé. Alain chegou, o David pegou, deu vantagem, vem o Fluminense, a Badeirson, entrou livre pelo lado esquerdo, fechou o Léo Moura. Ainda o Adilson lindo, o drible repassou, o drible repassou, a Badeirson faz uma defesa espetacular. Nenhuma mexeu, isso me volta com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. Muito bem, e a bola rolando, começa o segundo tempo no Maracanã. Mas o Willian já entrou com vontade, querendo recuperar a posição titular, roubou a bola. Petkovic para o Adriano, dominou, focou no canto, Rafael, espetacular o goleiro do Fluminense. A bola fica na defesa com o Fabinho. Olha só a disposição do Zé Valberto para recuperar essa bola, Adriano partiu pelo meio, a bola é para ele. Olha o Imperador, dominou o Adriano, pintou dentro da área, chupou, cruzado, é gol. Gol do Imperador rubro-negro, Adriano faz a festa da maior torcida do Brasil. Foi súditos, bate em palma para o Imperador. Que jogada, finta e o chute cruzado. Zé Roberto, mérito total no lance, recuperou a bola e tocou para o Adriano que definiu. Chega a 14 gols no Campeonato Brasileiro. Se iguala ao Diego Tardelli e ao Jonas. É um dos artineiros do Brasileirão, Adriano veja de novo. Faz o Maracanã balançar, Flamengo 1, Fluminense 0. Olha o Conca na bola, bola cruzada, Bruno tira dali, olha o Adriano onde está. Leonardo Moura. O Ederson está livre pelo lado esquerdo, a bola para o Adriano, a condição é legal. Dominou, chupou, é bom. Gol em Imperador. Gol! Gol! Adriano, o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Faz a festa da maior torcida do Brasil. Adriano, o segundo dele, o segundo do Flamengo. Flamengo 2, Fluminense 0. Passe foi do Leonardo Moura, Adriano entrou sozinho, a defesa do Fluminense parou. Aliás, o passe preciso, né, para o Adriano. 2 a 0 para o Flamengo, PC. Um sonhamento precioso do Leonardo Moura, Adriano com condições legais, domina muito bem a bola. A jogada começa por mais uma vez com o Eusobo Fabinho lá atrás. Tocou na frente Zé Roberto Williams à direita, Adriano no meio. Williams parte, cruzamento, Zé Roberto dominou na cara do goleiro, chutou. Faleu, o gol pé tirou. E falando nele, o Adriano entra na área. Ganhou o Adriano, tocou na mão, toca a gol. Gool! O Williams! É o terceiro gol do Flamengo no Maracanã. E não valeu, não. Acabou não valendo o gol ali, foi marcado a posição de impedimento do Williams, né? Claro. Agora, o que chama a atenção é essa incapacidade de reabou. E aí está, aqui está o árbitro final do jogo. E o Flamengo vence o Flamengo. E aí está o gol. E aí, até o ano. E aí, a表 lhe船. E aí, o Flamengo. E aí, o Flamengo.